Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje teremos aqui uma grande visita a pedido de muitos inscritos aqui do canal e muitas pessoas que vêm visitar querendo saber mais sobre o Chorão. Gente, hoje é dia 25, esse vídeo vai para o canal dia 26 de maio de 2021. E aqui está... Vem, tá aí, Chorão. Nosso Chorão, nosso queridinho Chorão, ó. E para você que quer saber mais dele, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E, claro, se inscrever aqui no canal. Gente, Chorão não quer ficar. Então, aqui está o Chorão, pessoal. Está impaciente porque ele quer ir com os amigos dele. E ele está muito bem. Ele não chora mais, como eu falei nos outros vídeos. Foi só no comecinho, lá. No comecinho, não falamos três meses, quatro meses chorando que eu não sabia o que fazer. E hoje ele está super bem. Lembram que ele tinha perdido o rabo? Chorão. Vou mostrar seu rabo, criança. Tem rabo, ó. Rabão bem compridão. O rabo voltou. Ele continua muito dócil. Ele tem muito coceira. Acho que ele vai trocar as peninhas de novo. Porque ele está com muita caspa na cabeça. Na verdade, ele trocou, né? E agora, ó. Vem cá, Chorão. Fica essas caspinhas aqui. Que incomoda eles. Incomoda as calopicitas. Mas a hora que a gente vai tirar... Eles não gostam. O ideal é uma calopicita coçar a cabeça da outra. Aí eles gostam mais. É que o Chorão é muito mansinho. Então, ó. Ó a minha unha que não está ficando branca de coçar a cabecinha dele. É tudo essas caspinhas aqui, ó. Que envolvem as peninhas novas. Que está caindo. E está assim... Olha, gente. Quanta caspa ele tem. Mas é tudo proteção da pena, na verdade, né? Eu falo caspa. Porque fica mais fácil. Ele canta lindamente. Aprendeu várias músicas. Mas, como ele gosta de cantar junto com as outras calopicitas. A hora que eu vou filmar, ele fica com vergonha. E para o canto. Então, eu prefiro ouvir. Não atrapalhar ele. E apreciar as belas melodias que ele canta. O que ele faz aí. Né, Chorão? Algumas ele compõe. Outras ele imita. Mas ele está bem sim. Muito obrigada aí. Para quem deixou perguntinha. Queria saber sobre o Chorão. Se ele está com o rabo. Está com o rabo sim. Já mostrei. E o rabo eu não fiz nada para eu voltar. A asa dele continua uma comprida e uma curta. Porque quando eu trago ele aqui para fora. Corre risco dele vaciar. Então, mantendo essa asa aí. Essa simetria de asa. Essa não simetria de asa. Não tem problema dele voar. E não foi por causa disso que ele bateu o rabo. Claro, a casa dele é um quarto. Então, ele não fica se batendo. Como se estivesse numa gaiola. Muitos aí falaram que na gaiola. Perceberam que os passarinhos também perdem o rabo. O que eu acho muito triste, né? Porque a gaiola é tão pequenininha. E nesse quarto que ele fica. Ele já tem mais liberdade. Ele consegue voar. Curtos rasantes. Porque ele não está com a asa simétrica. Então, é claro que ele não vai voar. Em qualquer ambiente que ele esteja. Mas ele consegue passear. Ele consegue tomar banho. De chuva. Ele consegue tomar banho de sol. Ele consegue se proteger do frio. E ele tem um amigo. Que é o Guto. E ele gosta muito desse amigo. Então, ele vive cantando pra esse amigo. Olha, gente. Vamos voltar isso. E essa é a situação que o Chorão. Você encontra, é claro. Sempre muito fofo. Sempre com muita coceira. Sempre muito dócil. Dá até dó de parar de coçar ele. Uma gracinha. E aí, gente. O que vocês acharam do Chorão? Tá uma fofura, né? Continua aí. Linda, linda. De viver. Então, com essa carinha aqui. Linda. Eu vou parando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E deixar um super joinha aqui pro nosso amigo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.